Fala, pessoal! Aqui é o Marcos e mais um vídeo para o projeto, e essa aqui é a segunda parte. Eu vou mudar agora, nós estamos no presente simples, eu vou ir para o próximo estágio aqui, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou deletar essa parte aqui, não vai me servir. Bom, então, nós falamos sobre o presente simples da voz passiva, eu vou diminuir aqui um pouco, muito grande. E aí eu gostaria de dar uma recomendação para vocês, que é muito importante, isso eu vou martelar enquanto eu estiver nesse projeto aqui, eu vou ficar falando disso muito. Não adianta só assistir o vídeo, entender ali de bate e pronto, e depois deixar para lá e não praticar. Isso é a pior coisa que vocês podem fazer, vocês estão perdendo o tempo de vocês, perdendo um tempo precioso. É sério! Vocês não podem ver uma vez só e dizer, ah, eu entendi, tá tranquilo, não preciso mais ver isso, não preciso praticar isso, porque eu vi o vídeo e eu entendi como isso funciona. Não preciso! Cara, não façam isso, não façam, não façam. A gente não sabe, de verdade, a gente não sabe, não sabe. Por isso que é importante treinar, igual futebol, igual luta, igual qualquer outra coisa. A profissão de vocês, vocês têm que praticar aquilo bastante. Desde os mínimos detalhes até coisas mais, digamos, avançadas, isso fica mais fácil para vocês. Então, por exemplo, eu falei do peixe que come o gato. Vocês podem usar o peixe, mas repitam, façam 10, 20, 30, 40 vezes, quantas vocês conseguirem. Eu posso falar que o gato toma leite. Aí, o que eu mudaria aqui para exercitar? The cat drinks. Eu não posso falar the cat drink, porque é a mesma lógica, ele é a terceira pessoa. Então, sempre ganha um s, é a terceira pessoa. Bebe, toma leite. O gato toma leite. O gato bebe leite. The cat drinks milk. Se eu quiser usar a voz passiva, que é esse aqui de baixo, eu coloco que o leite, the milk, is. Aí, tenho também o particípio, que muda. Então, a tabela do particípio é muito recomendado, recomendo a vocês que vocês vão no Google e procurem lá. É, verbos no particípio em inglês. Tabela de verbos no particípio em inglês. porque esses verbos não são tão simples quanto parecem. Porque algumas vezes eles se apresentam da mesma forma que o passado simples e algumas vezes não. Por exemplo, no caso do bebido, é drunk com o... Esse é o particípio de beber. The milk is drunk by the cat. E aí, eu vou falar sobre o beber. Nem vou colocar em inglês, vou colocar... Nem vou colocar em português, vou colocar só em inglês. Que seria isso aqui, ó. Em inglês, beber é drink, certo? Então, coloco aqui, drink. Esse é o presente. Se eu for falar do passado de beber, ele já vai mudar. Porque ele é um verbo irregular. Os verbos irregulares, eles são um pouco tricky. São um pouco complicados. Eles não são tão simples quanto parecem. Então, se eu quiser dizer que eu bebi no passado... Eu, Marcos, bebi. Eu, bebi. No passado, esse drink, ele não vira, por exemplo, drinked. Esse ed é o que constitui os verbos regulares. Então, e não tem uma lógica assim... Ah, como que eu sei que é um verbo regular ou irregular? Na verdade, vocês têm que saber, porque... Mesmo quando eu estava estudando no meu intercâmbio lá em Dublin, a gente perguntava ao professor... Ah, professor, isso é complicado. Como que eu vou saber se é regular ou irregular? Ele falou... A prática. De tanto vocês verem aquilo, uma hora vocês vão saber. Então, por exemplo, que nem eu falei do work, né? Work é tranquilão. Porque você fala assim... I work. Trabalho, eu trabalho. No passado, você só coloca um ed na frente. Aí você já está no passado. Então, hoje, I work. No passado, I work it. No futuro, I will work. Eu vou trabalhar no futuro. Você só bota aqui... Will. I work it. Vou trabalhar. Então, é fácil a lógica. Ah, passado, bota um ed e a vida segue bonita. Está certo? E... Mas, já no caso do bebê, ele já não é regular. Ele é irregular. E aí, como eu estou falando aqui... Nesses casos, é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado. Então, a gente tem que ver a tabela. Não tem jeito. E, como eu falei, vocês jogam lá no Google, vocês vão ver as tabelas lá. Tem várias tabelas falando desse verbo. No participio do work, quando o verbo é regular, muitas vezes, ele não ganha esse tipo, esse eaten, sabe? Que é eat, ate, eaten. Ele é work, worked, worked. Então, você fala assim, ah, tenho trabalhado muito. Eu coloco lá, I have worked too much, por exemplo. E aí, funciona. É muito mais simples. Só que, no caso desse verbo aqui, que ele é irregular, o passado dele já vira aqui, drunk. Então, se eu falar assim, ah, eu bebi ontem, por exemplo. Vocês têm que colocar o drunk. I drunk. I drunk. Eu bebi. Se eu quiser falar no futuro, aí é igual. O presente, eu só coloco um will na frente. Eu vou beber. Will drink. Fica tranquilo. Will drink. Mas, o participio dele já é um pouco tricky também. Já é um pouquinho complicado. Por quê? Vira uma outra coisa. E eles vão falar, mano, o inglês, ah, dá licença. Eu não vou aprender mais essa parafernália, não. O negócio é complicado, a penga. Drunk. Bebido. É assim, tá certo? Esse é o participio do drink. Então, tudo isso para eu falar isso aqui, ó. Bebido. Opa. O vídeo aqui que está sendo produzido aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele acabou de renderizar, para eu poder mandar para o YouTube, para o Instagram também. Bom, então é isso. Primeira linha, presente. Segunda linha, passado. Terceira linha, futuro. E a quarta linha, participio. Então, the milk is drunk by the cat. Tá certo? E aí, vocês têm que sempre estar ligados nesse participio aqui, ó. Beleza? Bom, então, como eu estava falando, vocês podem trocar o que o gato está fazendo, tá? Só vocês lá procuram no YouTube, no Google. Tabela, dou, participe. Sei lá. Vou falar que o gato come banana, por exemplo. Vocês podem voltar no eat, depois eaten. Inglês é igual banana. Banana. The cat eats banana. É aí que vocês mudam. The banana is eaten. The banana is eaten by the cat. The cat eats banana. The banana is eaten by the cat. E aí, entendeu? Porque, no começo, fica muito assim. The cat eats fish. The fish is eaten by the cat. Mas, com o tempo, vai ficando assim. The cat eats fish. The fish is eaten by the cat. The cat drinks milk. The milk is drunk by the cat. The cat eats banana. The banana is eaten by the cat. Porque vai soltando a língua. Porque falar inglês utiliza outras musculaturas da língua, da boca. Então, é diferente. Tem que treinar. Se não treinar, não evolui. Tá certo? Então, esse aqui é o presente simples da voz passiva. Só que, agora, eu vou entrar no outro tempo verbal. Esse aqui. Opa! Volta, filho. Esse aqui. Vou ter que diminuir um pouco aqui para poder caber. Estou falando do passado simples. Já virou uma outra coisa. Então, não é mais presente simples agora. É o passado simples. E como é que é o passado simples? Esse no presente cat eats fish no passado. The cat ate. Lembra que eu falei do verbo? Falei dele agora há pouco. Ele é um verbo irregular. Então, fica assim. The cat ate fish. Eu posso até colocar um o aqui, se eu quiser. O gato comeu peixe. O gato comeu o peixe, em específico. O gato comeu peixe. O peixe. O gato comeu peixe. O gato comeu peixe. O gato comeu peixe. E aí, não tem o s também. Porque eu não estou falando do presente. É o passado. O passado não tem. O he, she, it no passado é igual. Não muda. Está certo? Esse verbo é isso. Agora, o is no passado. Eu já fiz vários vídeos falando sobre também. Presente, verbo to be, is. Futuro. O passado é was ou were. Were. Usado para ele. E para they, we, are. Mas, was é para mim, por exemplo. I was. You were. He was. She was. It was. É estava. Era ou estava. Ou foi, né? Foi, estava. Então, o peixe foi. O peixe não é comido agora. Ele foi comido pelo gato no passado. Está certo? Então, aqui eu tenho o passado simples. Voz ativa. The cat ate fish. O gato comeu o peixe. E o passado simples na voz passiva. The fish was eaten by the cat. O peixe foi comido pelo gato. Está certo? E esse vídeo é só isso. Aí, vocês agora têm mais um grupo para treinar. E vocês mudam. Mudam, por exemplo. The cat drank milk. The milk was drunk by the cat. O que muda no passado é o seguinte. Is virou was ou were. E o verbo aqui principal nessa primeira frase, ele entra para o passado. Alguns verbos ganham ed. Outros verbos, eles se transformam completamente. Está certo? Espero que tenha ajudado. Valeu por ter assistido. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.